O Mundo da Hello Kitty Xerife Batsmaro, preciso da sua ajuda Senhorita Hello Kitty? Mas é claro, em que posso lhe ajudar? Sabe a minha coleção de laços? Sim, a mais famosa coleção de laços de todo o Velho Oeste Um dos meus laços favoritos sumiu Não se preocupe, senhorita O Xerife Batsmaro está no caso Puxa, mas que caso difícil, Xerife Batsmaro Talvez não Aquilo ali não lhe parece um pouco suspeito? Mistério resolvido Eu não reparei que tinha colocado o chapéu em cima do laço Mas foi legal investigar e brincar de cowboy ao mesmo tempo, né? Parabéns, Hello Kitty! Oi pessoal! Se você curtiu o vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal Assim você vai ficar por dentro de tudo que vem por aí Parabéns, Barry! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!